Boa tarde, obrigado Daniel. Vamos ver se eu sei aqui, mexer, tá aqui. Bom, simplificando a linguagem, a Zinvest, em 2012, eu acho que poucas pessoas conheciam a corretora e para poder exaltar esse tema, simplificação da linguagem, eu gostaria de dizer que a corretora saiu em 2014 de 5 mil clientes ativos e hoje está beirando os 150 mil clientes ativos. E muito do que fez sucesso com relação a isso foi a simplificação da linguagem, a forma como a gente vem trabalhando os clientes e trabalhando essa forma de comunicar e educar o cliente na parte financeira. Aqui tem eu aqui bem feliz com esses números, cuido da parte de estratégia da Zinvest e algumas áreas ligadas à visão cliente. E a Zinvest, ela tem um propósito bem ligado a essa linguagem mesmo, que é facilitar os investimentos, tornar democrático a forma de investir, que de fato cabe no bolso de qualquer um. A partir do momento que você consegue investir com 30 reais no Tesouro Direto, então cabe no bolso de qualquer um. O problema maior realmente é o acesso a essas informações ou a educação financeira que já foi bastante discutido aqui. E aí esses são os termos que as pessoas normalmente se defrontam. D mais 3 vai liquidar, LC, LCA. Então essas são as palavras que as pessoas normalmente veem e que assustam. Ninguém entende o que quer dizer isso exatamente. E quando a gente pergunta, mas como é que você pensaria em investir? Quando você pensa em investir, o que que passa na sua cabeça? Qual é o filme? Ah, eu vou num banco, eu lá vou ter que pegar uma fila, vou ter que fazer algum, esperar o meu gerente me atender e lá ele vai discutir algumas coisas, eu vou perder mais ou menos um dia para ver se eu vou conseguir investir. Então, assim, a gente percebe que existe um processo mental na cabeça das pessoas sobre como alcançar os investimentos, como é que eu me informo sobre isso. Isso daí é muito difícil, eu tenho que pesquisar de alguma forma e eu não tenho esse acesso. E aí eu coloquei alguns casos aqui que parece que não tem nada a ver, mas é um pouco do que a gente vem seguindo e vem dando bastante resultado. Spotify, eles simplificaram uma comunicação, né? Você antes, você gosta de algumas músicas, rock, algum tipo de música, mas você quer viajar e você tem um trabalho de escolher as músicas, quais são as músicas que eu quero para viajar ou para correr na esteira? E eles simplificaram, botaram uma playlist lá, playlist para corrida, playlist para viajar. Então, não preciso mais escolher música, eu vou lá e escolho lá uma playlist que é de acordo com o meu momento, com o que eu estou querendo, com o meu dia a dia. Netflix fez um trabalho interessante também, você está assistindo filme no Netflix e ele já vai recomendando filmes que têm a ver com o que você vai consumindo. Então, quer dizer que se você estivesse investindo em algum determinado tipo de investimento, depois que passou pela fase do descobrimento, alguém poderia, a ferramenta poderia ir indicando para você, olha, você já fez isso. Tem essas opções aqui que têm muito a ver com o que você está fazendo. Então, por que não começar a usar dados que já temos dos clientes, né? E fazer trabalhos similares ao que empresas normalmente já fazem. E é esse o depara que eu estou trazendo aqui, que a gente vem olhando no mercado, que não necessariamente mercado de investimentos, e a gente entende que no mesmo problema que é a educação financeira, é onde todo mundo entende, preciso tirar a pessoa lá do mundo dela, trazer para o meu mundo de investimentos e ensinar ela o que é mercado financeiro. A gente pensa um pouco diferente. Eu vou lá no mundo dela, no dia a dia dela, e vou inserir o mercado financeiro no dia a dia dela. Então, os millennials, como a gente costuma dizer, ele usa Facebook, usa YouTube, Netflix, Spotify. Então, tem que estar ali, junto com ele, no dia a dia dele. Fazer essa conexão com ele, com essa comunicação, tem que estar ali na timeline dele. Ele não pode pensar, não, agora eu vou parar para estudar mercado financeiro porque eu vou investir. Então, é um pouco dessa diferença que a gente vem trabalhando. Inserir mercado financeiro no dia a dia das pessoas, não tornar um negócio chato. Ele é sério, mas ele pode ser divertido, não precisa ser chato. Uma e outra funcionalidade também que faz todo sentido é a parte mobile. Não só para os jovens, mas é a... Todo mundo usa celular hoje. E o celular já está no dia a dia. Quantas vezes a gente pega o celular no dia para mexer nele. Então, faz todo sentido investimentos ou a educação financeira estar ali no celular. Tem que estar onde o cara está no dia a dia. E a gente entende que essa simplificação da linguagem, ela passa não só por uma comunicação textual, verbal. Ela passa pelo canal, por onde eu estou me comunicando, seja mídias sociais, seja um aplicativo. A usabilidade, ninguém quer perder 30 segundos para encontrar alguma coisa no celular. Se você levou mais de 10 segundos, mais jovens mesmo, já desinstalam o aplicativo, está ocupando ali a minha tela. Então, tem que ter usabilidade, tem que ter interatividade. E isso tudo faz com que cada vez mais você vá cativando essas pessoas para entender cada vez mais sobre investimentos. Canais. Facebook. A gente fez um post faz um tempo, uns seis meses no Facebook, e a gente botou menos três cervejas por mês, aí está escrito no post, em 30 anos ele pode acumular 118 mil reais. Foi um post que viralizou, a gente não botou um centavo nisso, foram mais de mil compartilhamentos e 20 mil likes que teve, mais de mil também comentários. Tinha gente já fazendo projeção da inflação da cerveja no tempo. Outros discutindo, querendo marcar um grupo para beber cerveja em outro estado, porque lá era mais barato do que em São Paulo. Então, assim, isso, uma simples mensagem que você coloca, você passou a mensagem, você explicou para o cara que investir pode ser diferente, você já passou. E ali, a partir desse start que deu, ele vai buscar informação sobre isso. Ele vai falar, pô, isso é interessante, isso aqui parece ser legal para mim. Deixa eu ver como é que eu faço para investir agora. Deixa eu ver o que pode acontecer depois. Um outro bem interessante, que a gente não dava nada e achava que isso já era técnico demais, né? E viralizou também, é o que a gente criou um canal chamado Desafio da Easy. E a gente bota um problema, poxa, eu quero gerar uma renda mensal de 3 mil reais líquido, quanto eu deveria investir no Tesouro Selic para que eu obtenha essa renda sem alterar o meu investimento inicial? A gente bota umas considerações. Tem gente que discute matemática lá no grupo e fica alucinado para tentar acertar. E quando erra nos centavos, o cara ainda vem discutir, olha, será que é isso mesmo? Não pode ser assim? Eu não arredondei demais? Então, isso faz com que o estímulo à educação financeira aconteça, né? Você está colocando no dia a dia dele, lá na timeline do Facebook, é o que faz ele parar e falar, pô, eu quero ter 3 mil reais líquido por mês. O que eu tenho que fazer? Já chamou a atenção dele. Outra parte importante é o YouTube. Todo mundo sabe que o YouTube cresce dia após dia. Os jovens estão assistindo YouTube, não vai ter mais, em breve não vai ter muito canal de comunete, por aí vai. E o YouTube tem que ser usado de uma forma onde a comunicação, a interação seja mais simples, mais descontraída, né? Menos terno e gravata aí. Eu sou, estou desse lado, você está desse lado. Não tem que ser uma, tem que ter uma proximidade, uma forma de comunicação, um tom de comunicação diferente. E a gente vem fazendo um trabalho em poucos minutos, 3 a 5 minutos, não pode passar muito. Na verdade, a gente fala até em segundos no YouTube, onde a gente consegue passar uma mensagem, plantar a sementinha de que aquilo é interessante, que aquilo é importante. E a partir daí, naturalmente, quem tem interesse, ele vai atrás de informação e vai progredindo. Online, como eu disse, o celular, a gente tem um aplicativo que funciona 24 horas, 7 dias por semana, então você consegue abrir uma conta na corretora no domingo, você consegue investir no Tesouro, fim de semana, né? E um dado bem interessante, que tem tudo a ver até com as apresentações de hoje cedo, que a gente lançou esse aplicativo em janeiro desse ano, agora a gente já passou de 200 mil downloads já. E a gente tinha um dado estranho, interessante, que é assim, a média de tempo logado no aplicativo, nos 200 mil downloads, 70 mil acessam diariamente, né? 70 mil pessoas não necessariamente as mesmas. E a gente percebeu que essa média dava em torno aí de 15 segundos de acesso. E a gente foi entrevistar, fomos buscar informação por que que isso acontece, por que que o tempo é tão curto que as pessoas logam no aplicativo, né? E a gente viu que a pessoa pega ali a telinha do celular, puxa para baixo, atualiza, para ver o número subindo dia a dia. Subiu mais dois reais, subiu mais cinco reais. E isso faz com que ele queira investir cada vez mais. Ele acorda de manhã, tem gente que já sabe até o horário, nove e pouca da manhã que atualiza os números no banco de dados, atualiza os investimentos, o cara vai lá, atualiza para ver quanto ele está ganhando mais. Isso estimula, faz com que entre realmente no dia a dia. Vou tomar um café aqui, vou atualizar meu aplicativo, vou ver quanto que eu estou tendo agora de resultado. Então, é esse tipo de comunicação que a gente vem adotando e vem dando bastante sucesso. Obrigado.